Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês e uma pergunta que fizeram foi o seguinte Wesley, tenho bronquite, posso usar o NAC, a N-C-T-O-C-T-E-N? e o que eu quero dizer para vocês é muito cuidado porque se vocês usarem, vocês correm o sério risco de mudar a vida de vocês não precisar mais de bombinha, não sofrer mais com crise bronquia não precisar mais ir no hospital para usar o próprio NAC e magnésio direto na veia então fiquem comigo nesse vídeo se vocês quiserem entender um pouco mais basicamente, quem sofre com bronquite, com asma e tudo mais o pulmão começa, digamos assim, entre aspas, colabar começa a ter dificuldade realmente de captar oxigênio pessoas sofrem seriamente com isso e aí é preciso entender, porque geralmente quando gera um processo inflamatório gera reações imunológicas e causa essa questão em pessoas que têm essa predisposição, por exemplo como o NAC ajuda? a N-C-T-O-C-T-E-N, ela ajuda a soltar o pulmão para quem sofre com rinite, quem sofre com gripes, resfriados constantes também ajuda a eliminar mucos que pode se acumular, sinusite também então todas as itens, de forma geral, se beneficiam com o NAC especialmente aquelas que têm algum sintoma de ordem pulmonar então asma, bronquite, rinite, o que quer que seja, nessa questão vai se beneficiar com o uso de N-C-T-O-C-T-E-N, porque ajuda a soltar os pulmões ajuda a fornecer uma saúde melhor para o sistema pulmonar, né? o sistema cardiorrespiratório de forma geral então ajuda a captar oxigênio, ajuda a fluir melhor de forma geral o funcionamento do pulmão, e aí é claro, tipo, coisa de uma semana, duas semanas a pessoa que passa a usar a N-C-T-O-C-T-E-N e que sofre com algum desses problemas é claríssimo como o sol do meio-dia, os benefícios que se colhe e como isso pode influenciar também na saúde dessa pessoa ao longo dos dias e aí se a pessoa é acostumada a usar bombinha para respirar e tudo mais em poucas semanas, talvez não só com o uso do NAC, talvez só o NAC não seja o suficiente mas com certeza, se a pessoa busca melhorar a alimentação, usa o NAC, usa alguns outros nutrientes que vão se otimizando ao longo do tempo, é fato que a pessoa vai precisar cada vez menos de uma bombinha até chegar ao ponto que talvez não precise mais, ou raras as exceções querendo ou não, a longo prazo melhorando demasiadamente, né? demais a qualidade de vida dessa pessoa então se você sofre com bronquite, se você sofre com asma, não tenha medo você não pode usar NAC, você deve usar o NAC isso tem que fazer parte junto com os medicamentos, junto com o que quer que você tenha que usar no seu dia a dia o NAC tem que estar junto com você a todo momento e claro, o NAC geralmente é recomendado na dose de 600mg por dia para promover saúde, para a pessoa de forma geral se você tem algum problema sério com isso, você pode usar doses maiores então essa dose duas, três vezes por dia, pelo menos ali de um a três meses para dar aquele ataque, aquela dose de ataque, aquele boost, né? turbinar, digamos assim, a otimização fisiológica para você ter um efeito mais rápido, mais acelerado, mais seguro, mais eficaz e mais profundo e aí claro, depois você retornar as doses usuais e padrões para manter no seu dia a dia, para de fato manter ali a roda girando dentro do seu organismo no que depende das funções da inestilcisteína, da glutationa, né? que tem como precursor a própria cisteína então pessoal, é isso basicamente, tenha você bronquite ou não, você não só pode como você deve até porque quem não tem um desses problemas deve também usar NAC, porque o NAC é essencial para desintoxicar metais tóxicos ou seja, eliminar poluentes ambientais do seu corpo se você me acompanha mais tempo ou se você é aluno do meu curso sabe que os poluentes ambientais é um dos piores vilões para qualquer problema de saúde sejam azites, sejam asma, seja câncer, seja Alzheimer, seja o que quer que seja então o NAC é um dos melhores suplementos para você lançar mão colher saúde, promover saúde, prevenir doenças e os problemas de saúde que você já tiver ir melhorando ao longo do tempo beleza pessoal? um vídeo curto, rápido, direto, objetivo mas que se você colocar em prática vai transformar a qualidade da sua vida da água para o vinho beleza? se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado e compartilhe nos grupos de família para ajudar esse canal a crescer para ajudar a impactar mais pessoas e impactar as pessoas que você ama também tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau